Eles são seus amiguinhos? Hein, Maia? São meus amiguinhos Muitos amiguinhos? Qual que você gosta mais? Isso aqui! Ela? Como ela chama? Ele! Ele se capou! Ele levantou! Ele! É ela, é uma menina! É! Ele está limpando o pezinho Ele está limpando o pezinho? Tá! Papai, é que você pule! Ah, que fofinho! Que fofinho! Que moço fofinho! Ah, que fofinho! Ah, que fofinho! Ah, que fofinho! Que que ela é? É que fofinho! Fofinha? Ah, que fofinho! Ah, que fofinho! Ah, que fofinho! Não é para comer filha! É areia esse! Areia não come! Não!